Após Rubinho ser preso, Bibi ficará intrigada com o computador de Rubinho. Um aplicativo de namoro trancado a sete chaves com uma senha. Desconfiada de traição, Bibi vai pressionar Rubinho e descobrirá que ele é mesmo traficante. O garçom confessa que vende drogas pela internet. Eu posso ter errado muito na minha vida, mas eu nunca errei com você e nem na internet. Pelo amor de Deus, confia em mim, pedirá o Rubinho. Então Bibi vai pedir a senha do aplicativo e Rubinho vai dar, mas ele vai dizer que ela não vai encontrar nada lá. Porque ele vende drogas, ela não vai encontrar mulher nem nada do tipo. Porque ele vende drogas. Bibi ficará chocada ao descobrir que o marido realmente é um traficante. Cega de paixão, Bibi mudará completamente e se transformará numa bandida muito perigosa. E esse foi o exumo de hoje aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando dessa personagem Bibi perigosa. Deixe aqui embaixo seus comentários e curta esse vídeo. É muito importante o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.